O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você quer manter o status quo, Se você quer manter o status quo, Se você quer manter o status quo, A primeira coisa é, você deve encontrar algo maior do que você mesmo para fazer. Algo para fazer que seja maior do que você mesmo. Se você escolher coisas que sejam seguras, agradáveis e fáceis, que lhe renderão algum dinheiro, você talvez ganhe algum dinheiro, não sou contra isso, se esse é o objetivo, tudo bem, mas você não estará inspirado. Então, viver uma vida inspirada e viver uma... por falta de vocabulário, não estou usando isso como um insulto a nenhuma profissão, um tipo de vida clerical. Quando digo clerical, já está tudo definido. Você faz isso e isso e aquilo, você receberá seu salário e pronto. Não existem riscos. A geração de pessoas mais antiga neste país sempre dizia, a primeira coisa a fazer é conseguir um emprego no governo. Essa sempre era a aspiração. Por quê? Não existem riscos. Se você é capaz ou não, você tem um período de trabalho de 40, 45 anos. Não importa se você produz, não produz, você pode até mesmo comparecer lá todos os dias ou não. Mesmo assim, você terá um emprego. Você nunca será demitido. Não existem riscos. Para que haja inspiração em você, deve haver um elemento de incerteza. Sem incerteza, não tem inspiração, ou risco, ou perigo. Onde não tem perigo, não tem aventura. Onde não tem aventura, ninguém será inspirado por você. Se as pessoas não virem que você está disposto a entrar em algo que elas não estão dispostas a entrar, você não poderá inspirar ninguém. As pessoas devem ver que, no que elas têm medo de entrar, você está disposto a entrar. Bem, quando você se arrisca, você pode se queimar. Sim, pode acontecer. É isso que perigo significa? Que existe um risco? É isso que risco significa? Às vezes pode dar muito errado. Sim, é claro que calculamos os riscos. Não vamos entrar em algo cegamente, mas existe um risco. Onde não tem perigo, não tem aventura. Talvez esteja arriscando seu dinheiro, talvez esteja arriscando sua reputação, talvez esteja arriscando perder tempo na sua vida. Dez anos de sua vida poderão se passar sem nenhum produto possível. Olá? Quando você inicia um projeto, é possível que dez, quinze, vinte anos da sua vida tenham sido gastos em vão? Esse risco existe? Talvez você não morra como ao pular de uma montanha, mas a perda de vida ocorre de muitas maneiras diferentes. Portanto, a inspiração, se ela tiver que vir, um elemento básico é a integridade. Quando não existe integridade, você não pode inspirar. Integridade significa apenas isto? Não pense que a integridade é um conjunto de moral, valores, ética. Não. Integridade significa que seu comprometimento é maior do que você mesmo. Talvez seja a sua empresa, talvez seja a sua comunidade, talvez seja a sua nação, talvez seja o mundo, não sabemos o quê, mas algo maior do que você mesmo, você está comprometido com isso. Então, as pessoas veem que você tem integridade. As pessoas experienciam a integridade porque você está comprometido com algo que vai além dos seus próprios interesses. Se eles não virem isso, então você não consegue inspirar ninguém. E se você não inspirar as pessoas ao seu redor, se elas estão empacando, se elas estão empacando, a sua vida está acabada, apenas saiba disso. E essas pessoas que estão empacando vão tornar a sua vida miserável de todas as formas possíveis. Olá? Você já as viu? Portanto, agora, a única maneira é, se você empacar, eu vou demití-lo, se você empacar, eu vou demití-lo. Isso você pode fazer até certo ponto. Com isso, você não produzirá o melhor nas pessoas. Não se trata apenas de elas não empacarem, mas de estarem indo além dos seus limites e fazendo alguma coisa. Somente então, algo maravilhoso estará acontecendo à sua volta. somente então, você estar envolvido naquela atividade valerá a pena levantar amanhã de manhã, a todo vapor. Caso contrário, depois de ter sido bem-sucedido por 5, 10 anos, você perguntará, ser ou não ser? Você pode não expressar isso, mas será visível no comprimento do seu rosto? Sim. Ele mostrará, tem um ponto de interrogação, a interrogação do qual é o propósito da minha existência surgiu. Talvez não tenha entrado na sua cabeça e se transformado em palavras, mas a interrogação está lá no rosto das pessoas. Um rosto, se tivéssemos visto você quando você tinha 5, 6 anos, era assim, agora lentamente. Isso significa que a pergunta foi levantada em algum lugar. Talvez ainda não tenha sido articulada, mas a pergunta surgiu. O motivo da pergunta ter surgido é que não existe inspiração. A inspiração não é apenas sua. A atmosfera ao seu redor precisa estar inspirada para isso, sem um sentido extremo de integridade. Isso não acontecerá. Se sua integridade for apenas de moralidade e ética, as pessoas vão se cansar de você, porque é muito difícil viver sob uma sombra de moralidade. Muito difícil é um desperdício de vida, mas sua integridade existe porque o seu comprometimento é maior do que seu bem-estar pessoal. É quando tudo ao seu redor é inspirador. Quanto ao insight, essa é a parte complicada. Insight significa que você é capaz de ver algo que os outros não conseguem ver. Você é capaz de ver as coisas antes das outras pessoas. Isso é algo importante. Todos veem tudo em algum momento, mas a questão é que você viu antes deles. Isso faz toda a diferença. Se você estivesse numa batalha, isso decidiria se você vive ou morre? Se você está num negócio, isso decide se você é realmente bem-sucedido ou se está apenas se virando. Se você está num processo espiritual, é pior que uma batalha. Se você não tem qualquer tipo de insight ou se não tiver ninguém ao seu redor com algum insight, então, são vidas inteiras de trabalho árduo. Se você não é capaz de ter nenhum insight ou se não houver ninguém ao seu redor com um insight profundo, você estará apenas fazendo o processo espiritual. Agora, você está destinado a vidas de escravidão. Sim. É por isso que eles se tornam um tipo mais sério em todo o mundo. Portanto, se o insight tiver que surgir, uma dimensão importante é, a razão pela qual não existe insight é, que as pessoas estão, em grande parte, tentando funcionar com o seu intelecto. Essa é uma consequência infeliz do tipo de educação que tem sido transmitida em todos os lugares, onde seu intelecto é visto como um valor primordial. Para entender a mecânica de como seu intelecto funciona, seu intelecto funciona apenas com os dados que foram inseridos nele. Dados significam memória, a memória de alguém ou a sua memória. Memória significa coisas que já aconteceram. Portanto, se você funciona a partir dos dados que você tem, você pode fazer trocas e combinações desses dados e fazê-los parecer mágicos por algum tempo. Mas uma coisa é bem clara, nada de novo nunca irá acontecer, porque você se emaranhou em seus próprios dados. Portanto, insight significa que você não se identifica com algo limitado. suas identidades com limitações vêm essencialmente dos dados que você coleta. Neste momento, você está identificado com, digamos, suas próprias qualificações pessoais. Agora, aquilo com o que você se identificou é o que você se torna? Ou, digamos, você está identificado com sua comunidade ou com sua nação e é isso que você se torna? Com o que você se identifica, você se torna isso? Nesse sentido, você não é capaz de olhar para a vida apenas como ela é? Se você não é capaz de olhar para as coisas apenas como elas são, é simplesmente porque você deu mais importância à memória do que a atenção e à inteligência humana. A atenção e à inteligência humana têm uma importância muito maior do que a sua memória. você conhece? Você já ouviu falar de Andrew Carnegie? Andrew Carnegie começou a ganhar muito dinheiro nos Estados Unidos. Aqueles não eram os dias dos Bezos, Musks e de todos esses outros. Ninguém estava fazendo bilhões. As pessoas sempre ganhavam dinheiro de uma forma gradual. Mas esse cara começou a ganhar enormes quantidades de dinheiro. Então, naturalmente, houve uma suspeita de onde isso estava vindo. Porque nos anos 20 e 30 havia muitos esquemas de corrupção nos Estados Unidos. Então, as pessoas pensaram que ele estava fazendo alguma coisa. Assim, um grupo de congressistas foi formado para investigar Carnegie. Essa investigação durou há algum tempo e eles não encontraram nada de errado. Então, eles o chamaram e lhe perguntaram na investigação, nós não encontramos nada de errado. Deve haver algo de errado. Porque você está ganhando muito dinheiro em pouco tempo. Deve haver um crime aqui em algum lugar. Onde está? Eles o estavam questionando. Então, ele disse, veja, eu consigo prestar atenção absoluta em qualquer coisa que eu vejo por até cinco minutos. Algum de vocês consegue fazer isso? Eles pensaram, besteira, por cinco minutos você acha que não podemos prestar atenção? Diga-nos em que? Então, ele montou um experimento de cinco minutos. Ninguém conseguiu prestar atenção por mais do que alguns segundos. A atenção deles estava por todos os lugares. Então, eles perceberam que não eram capazes de prestar atenção por cinco minutos. Então, ele disse, vocês não deveriam estar governando os Estados Unidos. Este país não vai a lugar nenhum enquanto vocês o comandarem. Porque a atenção humana pode abrir portas na existência. A memória humana apenas reciclará o passado. Infelizmente, neste momento, dados, 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 isso está se tornando muito grande. Mas, de qualquer forma, as pessoas centradas em dados afundarão uma vez que a inteligência artificial se torne mais prevalente. meu celular tem mais dados do que todos vocês juntos. Olá? Sim ou não? Ele é capaz de obter um doutorado por dia? Sim, ele tem informações suficientes. Portanto, não confunda informações e dados com inteligência. A inteligência é aprimorada apenas pela atenção, não pelo pensamento. Pensar significa reciclar dados. Não estou dizendo que os dados são completamente irrelevantes. Eles são relevantes. Se você quer manter um status quo, os dados são importantes. Mas, se você quer ser um líder, um líder significa que você é um louco que está sempre querendo começar algo novo. Algo novo significa que você quer se aventurar em terrenos desconhecidos o tempo todo. Terrenos desconhecidos quer dizer que você está conscientemente se colocando em perigo. portanto, sua vida é uma aventura. Por que é uma aventura? Todos o admiram. Quando todos o admiram, caso você venha a cair, isso será muito ruim. Por isso, é muito, muito importante atualizar a máquina antes de atualizar a atividade. Existe uma diferença muito grande entre fazer o que eu gosto e fazer o que é necessário. Estou muito feliz por começar o meu dia desfrutando deste café da manhã com você, que parece muito, muito intrigante. É assim que você começa o seu dia? Sim. O mais importante quando comemos é que devemos entender que a comida é o que constrói nosso corpo em um certo nível. Em outro nível é a a parte principal do nosso combustível para conduzir o dia. Quando digo parte principal do combustível, existem outros aspectos como a água, o ar, a luz solar. Portanto, todos os aspectos da alimentação é sobre equilibrá-la para saber o que é mais importante em sua vida. se você comer certos tipos de alimentos, 70% de sua necessidade de energia vem da comida que você come. Isso significa definitivamente que você vai dormir por 6 a 8 horas por dia? Isso significa que o seu tempo de inatividade é um terço de sua vida? Um terço da sua vida se foi sem que você saiba o que aconteceu. Portanto, se você mudar os padrões de alimentação e há também outros aspectos, há um aspecto iógico nisso. Mas, se você mudar, se você comer assim, verá que o volume de comida que você precisa diminuirá significativamente? Se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, poderá diminuir a sua cota de sono? Eu estou ficando preguiçoso e estou dormindo agora algo em torno de 4 horas e meia? Que tipo de alimento devemos ingerir para que nossa vida atinja seu potencial máximo, no caso de um estudante universitário ou escolar? Então, que tipo de alimento? Devemos entender isso? Comida não é uma religião, comida não é uma cultura, comida é apenas o combustível para esta máquina? Sim. Podem existir aspectos culturais para os paladares, podem até existir traços religiosos para a comida com o passar do tempo, mas essencialmente comida é o combustível para este corpo. Portanto, com qual tipo de alimento ele funcionará? Entre as substâncias prânicas, existem alguns vegetais que são altamente, altamente prânicos. Isso irá trazer a você uma enorme quantidade de energia, ao mesmo tempo que mantém os seus nervos muito, muito calmos. Todas essas coisas são relevantes somente para aquelas pessoas que estão constantemente se esforçando para melhorar suas vidas. Como ter um desempenho um pouco melhor? Como abrir uma outra dimensão da vida? Na cultura iógica, nós classificamos os alimentos em três categorias. Alimento prânico positivo, alimento prânico negativo e alimento prânico zero. Prana positivo significa que ele adiciona uma certa energia prânica ao sistema quando você consome. Prana negativo retira a energia do sistema. Zero não acrescenta nem retira, ele é comido pelo sabor e pela letargia. Então, se você comer um alimento prânico positivo, a energia reverberará de uma forma dinâmica. particularmente, uma das coisas que são muito, muito positivas são as abóboras d'água. A abóbora d'água é muito, muito positiva. Eu acho que, hoje em dia, você só deixa ela pendurada na frente da sua casa ou então está partindo ela e deixando nas três encruzilhadas da estrada e oferecendo ela para o búfalo, mas você não come ela. não, isso é para ser comido. Por que o vegetal tem tanta energia prânica? Você coloca ele na frente da sua casa para que haja uma boa energia, mas se existe tanta energia nele, não seria melhor colocá-lo dentro de você? É bom colocá-lo dentro de você, especialmente se você consumir, há muitos experimentos sobre isso, se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, o número de células cancerígenas em seu corpo diminuirá dramaticamente e você vai ver claramente que a precisão do seu intelecto irá se aprimorar. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água. Ao consumir diariamente abóbora d'água, você verá claramente que sua mente parece estar mais nítida e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas de consumo de abóbora d'água. Você verá, de manhã você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ela lhe dá uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, ela o mantém muito, muito calmo. Deve-se consumir ela o máximo possível. Mas aqueles que são asmáticos, que são suscetíveis a resfriados e tosses, tais pessoas, se você consumir suco de abóbora d'água, você pode imediatamente ter resfriados porque ela resfria o sistema. Portanto, se esse problema existir, essas pessoas devem sempre adicionar um pouco de mel ou pimenta do reino ou suco de abóbora d'água e consumi-lo. Isso neutralizará o efeito de resfriamento da abóbora d'água até certo ponto. Quando nós comíamos para sobreviver, nós comíamos tudo o que podíamos colocar em nossas mãos. Agora que temos escolhas, nós temos que escolher o que é melhor para o corpo. Se não escolhermos assim, então, de alguma forma, nós viveremos e partiremos. Todas essas coisas são relevantes somente para aquelas pessoas que estão constantemente se esforçando para melhorar suas vidas. Como ter um desempenho um pouco melhor? Como abrir uma outra dimensão da vida? Se essas preocupações existem, então que tipo de alimento ou combustível você coloca nessa máquina é muito, muito importante. Precisa estar vazio, é muito, muito importante. Do contrário, a purificação no nível celular não acontecerá. Você acumula as coisas e depois tem todos os tipos de problemas. A primeira coisa é inércia no corpo. Inércia significa existem muitos níveis de inércia. Se você não perceber tudo isso, a quantidade de sono que você tem é inércia. Todos vocês vieram aqui para viver ou... Olá? Para viver, certo? Não aqui, aqui, estou dizendo nesta vida. Você quer viver ou... A intenção da vida é viver, não é? Mas... Porque você falou sobre médicos americanos, tudo isso está acontecendo aqui também. Todos os médicos americanos dizem que você deve dormir no mínimo de sete a oito horas. Isso significa que um terço da sua vida você deve dormir. Outras duas, três, quatro horas se vão no banho, banheiro, comendo isso, isso e isso. Então, literalmente, 50% da sua vida é somente manutenção. Suponha que você tem um veículo, você tem uma moto ou um carro, se for para o serviço um dia por mês, tudo bem mantê-lo. Se for para o serviço 15 dias por mês, isso é um incômodo, não é? A maioria das pessoas transformaram seus sistemas em um incômodo, porque seu próprio corpo é um grande impedimento em suas vidas. Qualquer coisa que eles querem fazer, seus corpos não permitirão que o façam. Então, nisso, existem muitos aspectos. Um aspecto importante é que as pessoas estão comendo muito mais do que deveriam comer. Simplesmente porque nisso foi dito, você deve comer mais, caso contrário, você ficará fraco. Não, existe uma maneira de você manter seu corpo. um combustível hoje, todo mundo está tentando trabalhar por um carro ou uma moto com baixo consumo de combustível. O que isso significa? Se a máquina funcionar facilmente, ela consumirá menos combustível, não é? Então, se você sentar aqui e se estiver muito à vontade, agora você consumirá menos combustível. Se você bl 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 dessa forma o tempo todo, então ele vai consumir mais combustível, ele vai querer que você coma. A compulsividade virá com isso. Então, esse novo nome, alimentação intermitente, você tem que ver. Nos Estados Unidos, as pessoas veem os nossos programas, os programas duram 10 horas, 12 horas, então, mas eles virão com algum biscoito ou alguma outra coisa. Eles dizem, eu tenho intolerância a açúcar, eu tenho que, eu tenho que comer. E eu digo a eles, você apenas esteja aqui, você não vai morrer, eu assegurarei, porque eu não quero ninguém morto em minhas mãos, ok? Eu assegurarei. No primeiro dia, não, 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 eu tenho que comer. Pelo terceiro dia, eles desistem de tudo isso. 12 horas sem comida, eles sentados ali, ficaram perfeitamente bem. Veja, saúde não é algo que você pode conseguir a partir de fora. Saúde é algo que você deve conseguir a partir de dentro. vindo de fora, quando algo der errado, você pode procurar ajuda. Mas sempre algo está errado com você. Isso significa o quê? Você é uma máquina defeituosa. Sim. O tempo todo algo está errado com você. Por quê? Não é assim que isso foi projetado. Isso foi projetado para a saúde. Cada célula do seu corpo é projetada para criar saúde. Elas estão trabalhando duro para criar saúde, exceto você. Então, no mínimo, um intervalo de 8 horas é o que é recomendado no yoga. Entre uma refeição e a próxima refeição deve haver um espaço de 8 horas. Se você fizer isso, você verá metade dos seus problemas, quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% desaparecerá dentro de 6 semanas. Se você fizer algumas outras coisas que agora podem parecer um pouco extremas para você, se você tiver uma pequena prática de yoga, algo meditativo dentro de você, você vai ver 90% dos seus problemas vão embora. 10% se ainda persistir, podemos tratá-los. Agora, está se tornando assim. Os sistemas de saúde, especialmente onde há pesadas apólices de seguros, as pessoas estão comendo e bebendo todo tipo de lixo, vão ao médico e dizem me conserte. Não é assim que funciona. amanhã é um dia chamado de Ekadashi aqui no Ashram e é considerado benéfico jejuar nesse dia. Se você observar os ciclos naturais do corpo, com base nesse ciclo natural, uma vez em um mandala, um mandala é de 40 a 48 dias, dentro desses 48 dias, haverá 3 dias em que seu corpo não precisa de comida. Se a consciência sobre que dia é esse não está presente, para isso, na Índia, eles fixaram o que é chamado de Ekadashi. Isso significa 4 dias antes da lua cheia, 4 dias antes da lua nova. As pessoas não comem. Elas acordam de manhã sem um café da manhã, sem um almoço. Somente depois do pôr do sol, elas comem uma refeição. Isso é apenas para permitir que o sistema se realinhe. se você der essa pausa, é muito, muito bom para a sua saúde e o funcionamento do seu corpo, porque o sistema precisa desse tempo para se ajustar. Todo dia comida, todo dia comida. É muito trabalho duro para o corpo. Dê ao corpo um pouco de descanso. Então, qual é o significado espiritual disso? Porque é uma limpeza. Se seu sistema não estiver vibrante, você não vai querer fazer nada espiritual. Você está se sentindo letárgico. para um meditador, o maior inimigo é o sono. Para se sentar aqui com os olhos fechados e completamente alerta, é necessário algo mais. Para a maioria das pessoas, se elas fecharem os olhos, elas dormirão. Então, para se sentar aqui e estar bem alerta com os olhos fechados, necessita um certo nível de vibração no corpo. Então, para criar essa vibração, nós observamos como comer, o que fazer, o quanto comer, todas essas coisas. Não é espiritual, mas está propiciando o tipo certo de corpo. Então, nesse contexto, jejuar, aqui e ali, dando ao corpo uma pausa para se recuperar, recuperar sua vibração, não se tornar letárgico com comida, é importante. O intervalo ideal entre uma refeição e a próxima é de oito horas, sempre. Se oito horas não for possível para você, um mínimo de cinco horas de intervalo é necessário, você deve sentir uma certa sensação de fome antes de comer. Antes que você sinta fome, se você colocar comida no sistema, o sistema se tornará letárgico, ele não conhecerá a vibração. Assim, a vibração humana pode estar em vários níveis, em muitas dimensões diferentes. Ele pode levar você a dimensões completamente diferentes de experiência e de vida. Então, manter o corpo bem é um requisito fundamental. De alguma forma, nesse dia, eu sinto que a necessidade de comida não é tão grande como nos outros dias. Então, reduzindo a ingestão de alimentos definitivamente ajuda a limpar o sistema e também dá um descanso ao sistema digestivo. Então, nós jejuamos por 24 horas e quebramos o jejum de noite com um tipo de refeição específica, que é mais suave no sistema. O suficiente de kanji, mamão, chutney e vegetais cozidos. Todas as manhãs, antes de fazermos as nossas práticas matinais, nós consumimos nimi e cúrcuma com água morna com um pouco de mel. Sadguru diz que isso tem muitos benefícios medicinais e que é muito favorável à prática espiritual de yoga. qualquer coisa que você pegue em preços de tempos imemoriais, mas muitos indianos acreditam que é não científico e ilógico, até que o trabalho de autofagia induzida durante o jejum foi premiado com o prêmio Nobel. Até eu comecei a fazer jejum intermitente esse ano. Então, por que essas práticas antigas e benéficas estão sendo rotuladas como ortodoxas e em seguida imediatamente implementadas uma vez que haja uma aprovação ocidental? Isso é porque você não tem a cor certa de pele. E eu tenho falado sobre isso há 40 anos, certo? E eu já vi centenas e milhares de pessoas que se tornam saudáveis e bem simplesmente porque elas não estão abastecendo o tempo todo quando o tanque está derramando. No centro de yoga, todo mundo come às 10 horas da manhã, e às 7 horas da noite. Nossas vidas são muito ativas fisicamente. Não há automóveis dentro do ashram, é um lugar grande, todo mundo caminha ou anda de bicicleta, mesmo que você tenha que ir ao refeitório a um quilômetro, se você quiser ir ao seu local de trabalho a meio quilômetro, um quilômetro. o tempo todo, as pessoas são fisicamente ativas. Então, todo mundo está com muita fome. Quando são 3 e meia, 4 horas, eles estão extremamente famintos. Mas, aprendemos a viver com isso, porque fome, estômago vazio e fome são duas coisas diferentes. Fome significa que seus níveis de energia começam a cair. mas estômago vazio é uma coisa boa. Nas ciências do yoga e hoje, a ciência moderna também está se alinhando a isso. Mas, o que sabemos por nossa experiência, você gastará um bilhão de dólares para chegar lá. Porque pesquisa é sempre quantos milhões de dólares. É assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam da melhor maneira somente quando o seu estômago está vazio. Sempre nos certificamos. Comemos de maneira que, seja qual for a quantidade que comemos, nosso estômago deve estar sempre vazio dentro de duas a duas horas e meia no máximo. Então, vamos para a cama sempre com fome. As pessoas pensam que não conseguem dormir. Elas conseguem dormir. Em média, por 25 anos, em uma média, eu dormi apenas duas horas e meia a três horas. Hoje em dia, estou ficando um pouco preguiçoso e estou dormindo algo entre três horas e meia e quatro horas e meia. Apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando digo volume de viagem, se eu disser a quantidade de viagens que eu tenho nos próximos dias, você cairá de sua cadeira. Sim? Devo te contar? Não, não é necessário. Porque nos próximos dez dias, eu estarei em cinco países diferentes, fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Então, você é capaz de manter isso simplesmente porque você não come em excesso. É muito, muito importante. Todo mundo come duas refeições. Eu geralmente faço apenas uma refeição, quatro e trinta e cinco da tarde, porque eu não gosto de me sentar na frente do prato e me preocupar com o quanto comer. Eu gosto de comer bem. Então, às quatro e trinta e cinco da tarde, se eu comer uma refeição só no dia seguinte, isso é suficiente? Eu estou parecendo bem? Olá? Eu não estou parecendo o seu paciente, não é? Eu não irei até você. Porque qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo, se eu estou... Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Essas duas coisas podem fazer milagre na sua vida. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Se você reverter isso, verá que seu dia vai durar facilmente vinte horas sem muito esforço. Com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Então, suponhamos que você compre um carro a gasolina e coloque diesel nele. Talvez ele ainda continue rodando, mas não no seu melhor. Do mesmo modo, você pode comer vários tipos de alimentos e ainda, de alguma maneira, ele funciona. Mas aquelas comunidades que têm se alimentado com cuidado, você pode claramente ver uma diferença nítida na maneira como funcionam os níveis de inteligência e tudo mais. Então, na Índia, nós indicamos alimentos para cada pessoa de maneira diferente. Se você estiver fazendo trabalhos braçais, você come de uma maneira porque você precisa de músculos. Se você estiver fazendo outros tipos de comércio e outros tipos de atividades, você come de outra maneira. se você faz aulas de luta, sua alimentação é diferente. Agora, se você está interessado em educação, processos espirituais e aspectos mais sutis da vida, então você come de maneira diferente. Se você está estudando, uma das maiores dificuldades é manter o foco em algo. A droga do livro, desculpe-me, o maravilhoso livro que foi escrito, foi escrito para uma inteligência média, é uma prescrição comum, não foi escrito para o aluno brilhante, foi escrito de uma maneira que é uma prescrição comum, todo mundo entende. Mas aquele livro, quanto esforço está sendo feito por um grande número de pessoas? Como eles têm que ler dez vezes para entender? Mas, você deita na sua cama e lê uma história de amor, você lembra de cada palavra? Sim ou não? Como pode? Então, não lhe falta memória, não lhe falta concentração, é apenas que aquele livro e você, a química não está funcionando. Portanto, o que você precisa é de um nível mais alto de foco, um nível mais alto de envolvimento e outro grande inimigo de um estudante é, porque esse livro é como um tranquilizador. Se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, você naturalmente notará comida vegetariana ou a base de plantas. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Ela me mantém ativo por 24 horas. Então, você poderia me explicar por que tantas pessoas na Índia são vegetarianas e a importância dos alimentos e frutas na sua vida cotidiana em geral? Neste momento, aproximadamente 38% da população da Índia é puramente vegetariana. Você sabe, tradicionalmente é assim. Digamos que há cerca de 50 anos, quase 60% eram vegetarianos. No entanto, os médicos com formação ocidental têm dito às pessoas, se você não comer carne, você não obterá nutrientes, você tem que comer um pouco de carne. Então, por causa disso, um pouco de carne foi introduzido. Porém, apesar disso, na Índia, o consumo de carne não é como no Ocidente. É apenas um acompanhamento, mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, é somente um acompanhamento. Mas o porquê do vegetarianismo é... Veja, se a sua sobrevivência está ameaçada, toda a sua vida se resume à sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência está assegurada, agora você se pergunta qual é o sentido de... De todas as coisas, o amendoim, sabe? Eu sou particularmente apaixonado por amendoim porque teve um período da minha vida em que eu vivia só à base de amendoim e banana, nada mais. Porque ele tem tudo o que você necessita. Apenas amendoim demolhado, um punhado, esse tanto de amendoim deixado de molho à noite, e uma banana. Duraria o meu dia inteiro. Eu sou perfeitamente ativo, mais ativo do que a maioria das pessoas jamais imaginará. Ele tem tudo para sustentar você. É um alimento completo por si só. Se você deixar ele de molho durante seis a oito horas, isso remove certos aspectos que são chamados de pitta. Você sabe o que é pitta? Os médicos alopatas não olham para isso, porém, a Ayurveda é baseada nisso, ushnashita e pitta. Isso remove o pitta. E pegando esse amendoim de molho, mastigando bem e ingerindo, apenas tenha certeza de que não é um desses absurdos engenhados geneticamente. uma coisa é que ele pode ser geneticamente modificado. Eles não estão mais declarando qual é modificado e qual não é. Outra coisa é você está injetando fertilizantes e pesticidas a tal ponto que o amendoim não é mais amendoim. Apenas tenha certeza de que é algo mais orgânico. Se você quer café da manhã, você quer uma receita. Pegue um punhado de amendoim, deixe de molho de seis a oito horas, coloque no liquidificador. Se você quiser adicionar uma fruta, adicione uma banana ou o que você gostar. Banana combina bem. Você pode adicionar qualquer outra fruta. Se quiser, adicione um pouco de mel. Dois minutos. Você tem um excelente café da manhã pronto. Leva apenas dois minutos para fazer isso. E se você quiser um pouco mais aguado, adicione água e simplesmente beba. Se você quiser coma um mingau, faça ele mais grosso e coma. Você verá, isso facilmente vai manter você por quatro ou cinco horas e é altamente nutritivo. Então, eu posso ver essas coisas interessantes dispostas. Se você puder explicar o significado delas e são muito interessantes, essas bolas amarelas e verdes. O que é isso? Uma é uma bola de folhas de nin recém-moídas, bola de folhas de nin. A outra é uma bola de cúrcuma. A cúrcuma nós cultivamos por aqui mesmo, que é absolutamente orgânica, vinda de solos muito ricos e, é claro, o nin vem das árvores. Essas duas coisas podem fazer um milagre na sua vida. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. espere 10, 15 minutos para que se espalhe, porque esses dois vão reduzir os níveis de inflamação no revestimento do estômago e também limpa todas as bactérias desnecessárias que possam estar lá. No caso de algum parasita, tudo isso vai ser cuidado e também traz um... Vai trazer um certo brilho para você? Não me pergunte por qual motivo eu não estou brilhando. Você está sempre. Então, eu não comi nada. Deveria ter estômago vazio? Sim, sim. Estômago vazio e alguma quantidade de água, não muita água, para que tenha água suficiente para se espalhar. Agora, agora eles têm mantido a temperatura ambiente, mas em casa, quando você faz isso, você bebe água morna, não água quente, apenas morna. Só um? Um de cada, não é? Você pode pegar todas as quatro? Sim. Algum aviso que queira me dar? Ninh é geralmente muito amargo. Não, não. Você engole como uma pílula. Isso não é Ninh de qualquer maneira, isso é cúrcuma. Estou indo aos poucos. Apenas engolir, não com água? Com água você pode engolir, como um comprimido. Ok, agora Ninh. Pessoal, eu vou provar isso. É amargo, Sadguru. Então, veja, isso é uma forma de se climatizar para a vida. Uma vez que você come algo tão amargo, no restante do dia, o que quer que as pessoas façam com você, você sente que é fantástico. Esse é um bom truque. O que mais? Eu posso ver que também tem algumas frutas secas. Isso é, isso é mete germinado, que é muito importante para trazer depuração celular ao corpo. Então, você deve mastigar isso bem até que se torne uma pasta em sua boca e então engula. E isso é amendoim demolhado, demolhado por mais de seis a oito horas. Então, essa imersão é muito importante. E estes são de altíssima qualidade proteica porque são amendoins cultivados organicamente. Veja, o que você chama de híbrido ou mesmo de modificado, eles serão deste tamanho, esses não deveriam ser ingeridos, estes são originais do jeito que são, do jeito que deveriam ser. Então, isso vai cuidar da sua proteína também. E há muitas outras enzimas nele que são muito, muito vitais. Houve um tempo em que, durante meses, eu vivia apenas com amendoim e uma banana. Durante o dia inteiro? O dia inteiro. Tem todos os nutrientes que você precisa e isso, é claro, são amêndoas, isso é um pouco, isso é para minhas viagens internacionais porque aqui não é uma coisa local. A amêndoa não é uma coisa local, estão cultivando, mas não são muito populares. Isso é novamente uma noz? Que você conhece os benefícios das nozes? Combina com você? No momento em que você o abre, está no cinema até as duas horas da manhã, você está alerta? Abrir o livro às nove da manhã? Ali mesmo, você taca a cara nele? Portanto, o sono é um outro grande inimigo. Então, que tipo de alimento você deve comer para que não haja letargia no corpo? na maneira iógica de ver as coisas, estamos observando tamas, rajas e sattva. Tamas significa inércia, rajas significa atividade, mas sem equilíbrio, sattva significa um tipo de energia com equilíbrio absoluto. Quando você está na escola, você precisa de um tipo de energia muito equilibrado, porque você tem que se concentrar em algo que não é do seu interesse natural. Não é algo o qual esteja rolando uma química com você? Se tem uma química rolando, você está sempre focado naquilo, não é? Aqui, não existe química, mas você tem que se concentrar naquilo. Para isso, você precisa de equilíbrio e de uma mente estável. Para isso, você precisa se alimentar de uma certa maneira. Para simplificar, a comida passa pelo seu corpo através do canal alimentar. Da sua boca até a saída anal, existe um canal. Através dele, ela passa, indo por vários estágios de processo digestivo. Muitos de vocês estão na área de biologia, certo? Ela passa através do canal alimentar. Agora, começa com o lábio. Aqui, se você olhar para isso, todos os herbívoros e carnívoros, se você observar no reino animal, existem herbívoros e carnívoros, são os dois segmentos principais de animais no mundo. Um come matéria vegetal, o outro come carne. Se você observar o canal alimentar, a maneira como é construído entre os herbívoros e carnívoros, existe uma diferença nítida. Tudo no ser humano sugere que você seja um herbívoro por natureza, mas em nome da sobrevivência, nós nos tornamos carnívoros. Se você observar o movimento, o movimento da mandíbula, todos os animais carnívoros têm somente ação de cor. Porque quando a sua sobrevivência está em risco, a impressão é de que quando a sua sobrevivência estiver assegurada, tudo vai ficar ótimo. Mas uma vez que a sobrevivência está assegurada, você se dá conta de que isso não é verdade? A sua vida anseia por algo mais. Então, a sobrevivência era muito simples e fácil, a terra era rica, as pessoas sobreviviam bem. Por causa disso, elas começaram a olhar para dentro de si mesmas e começaram a desenvolver várias coisas. E uma coisa importante era que quase 70% da população do país sempre foi ativamente espiritual. Voltar-se para o interior era uma parte importante da vida. Por causa disso, quando elas se voltavam para dentro de si mesmas, elas percebiam que o que elas comiam importava. Se você somente quer ser todo musculoso, então você pode comer muita carne e apenas desenvolver músculos e brigar uns com os outros, mas se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, como ser capaz de perceber as coisas além do que é considerado como a percepção normal, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Assim, aquilo que atravessa o sistema com a mínima quantidade de resistência, com a mínima quantidade de, você sabe, esforço no corpo, para dar uma perspectiva a isto, permita-me colocar desta forma. Veja, se você come carne crua, por exemplo, no sistema humano, comparado com animais carnívoros, em todos os animais carnívoros, o comprimento do tubo digestivo é apenas três vezes o comprimento de seu corpo, aproximadamente. Em todos os herbívoros, o comprimento do tubo digestivo é de cinco a seis vezes o comprimento do corpo. Assim, em um ser humano, ele pode ter sete, oito ou nove metros, o que é quase cinco ou seis vezes o comprimento de nosso corpo. Neste tipo de tubo digestivo, se você colocar carne, ela irá passar de forma muito, muito lenta. A carne crua levaria aproximadamente de setenta a setenta e duas horas para atravessar o sistema. Se você colocar carne cozida, levará de cinquenta a cinquenta e duas horas para atravessar o sistema. Se você colocar refeições com vegetais cozidos, levarão algo entre vinte e quatro horas a trinta horas. Se você colocar vegetais cruz no sistema, levarão de doze a quinze horas. Se você colocar frutas no sistema, levarão de uma hora e meia a três horas para atravessar o sistema. Então, nós começamos a reconhecer qual é o alimento que passa pelo corpo com a menor quantidade de resíduos, menor quantidade de impurezas e atravessa o sistema muito rapidamente. Por quê? Em yoga, isto é uma coisa importante, todos nós fazemos isto até hoje. se nós comemos qualquer coisa dentro de duas horas e meia, nós devemos estar com fome ou o estômago deve estar vazio. No entanto, nós não comemos. O estômago está vazio, mas nós temos energia. Por isso, nós não comemos. Então, geralmente, aqui no Yoga Center, todos comem somente duas refeições. Uma às dez horas da manhã, sete horas da noite. Só isso. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Se eu estiver viajando, pode ser que seja um pouco diferente, mas do contrário, geralmente, se estou em casa, eu como apenas uma refeição. Isso é pela manhã ou à noite? Só por curiosidade. Geralmente, para mim, é entre 4 e 35 da tarde. Isto me manterá ativo por 24 horas inteiras. Não é nenhuma regra. É só isso. Essa é a necessidade. Portanto, suponha que haja muita atividade física em um determinado dia. Então, você pode comer um pouco no café da manhã ou comer uma fruta ou algo assim. A alimentação não deve ser transformada numa filosofia ou numa espécie de processo religioso. O alimento é a exigência do corpo. Se observarmos o corpo com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, o corpo fica mais à vontade, você naturalmente notará que com comida vegetariana ou à base de plantas, o corpo fica mais confortável e à vontade. Ele fica flexível, ele fica à vontade, ele tem menos para ser processado diariamente. Então, naturalmente, aqueles que observaram a natureza de seus próprios corpos naturalmente se tornaram vegetarianos. Quando a sobrevivência era o problema, caçar e comer o que se matava era um processo natural. Mas uma vez que as sociedades se estabeleceram, elas puderam cultivar o que quisessem. À medida em que elas se observaram mais e mais e a vida deixou de ser uma questão de sobrevivência, ao contrário, passou a ser sobre o aprimoramento da própria vida para níveis mais elevados de percepção e experiência. Então, tornar-se vegetariano naturalmente será? É um processo natural? Isso está... Você... Você não precisa se restringir apenas ao que está aqui. Mas, depois disso, se você comer, o volume de comida que você come também diminuirá e a sua habilidade de obter mais energia da luz solar, do ar e da água aumentará. Agora, como eu disse, para a maioria das pessoas 70% virá da comida. Se você reverter isso, que 30 a 40% venha da comida, o resto virá dos outros três, então você verá que será fácil seu dia durar 20 horas sem muito esforço? E você vai viver mais? É isso que significa? Porque todo mundo está pensando em viver por mais anos, mas não é importante que você viva por mais horas por dia? Por dia. Isso é verdade. Absolutamente. Mas é só isso? Ou terá algo a mais para o seu café da manhã? Bem, geralmente haverá mais uma romã e se eu vou estar muito ativo fisicamente, digamos que eu vá jogar uma partida de golfe porque eu ando os 18 buracos, eu não ando de carrinho, coisas assim. Então, talvez eu adicione algum carboidrato, talvez um idli ou um chapati ou qualquer outra coisa, seja trigo, arroz ou mileto. Qualquer uma dessas coisas acrescentamos para que haja carboidrato suficiente para a atividade física, mas se eu estou apenas entrando em mais atividade mental e fisicamente não estou me movendo muito ou estou sentado, é só isso. E talvez eu beba um copo de alguma coisa, geralmente temos certos mingaus de mileto bem líquidos e coisas assim que você pode beber como café. Quero dizer, é líquido. Então... Os herbívoros têm ação de corte e trituramento. Existem molares, mas os carnívoros não têm molares bem distribuídos. Eles têm somente incisivos, caninos, tudo se parece com dentes de corte. Então, eles só fazem isso? Todos os herbívoros fazem trituramento. O que você tem? Ambos. Portanto, você deve mastigar sua comida. O motivo pelo qual você deve mastigar sua comida é que você tem enzimas na sua saliva em que, se você pega um pouco de arroz cru e o coloca na sua boca somente por um minuto, você verá que ele se tornará doce aqui mesmo, porque bem aqui os carboidratos estão sendo convertidos em açúcar, bem aqui. Portanto, se você comer adequadamente, então dizemos que aproximadamente de 30 a 50% da sua digestão deverá acontecer na sua boca. Então, essa parte do sistema digestivo está esperando alimentos semi-digeridos ou alimentos parcialmente digeridos, mas no momento, a maneira que estamos comendo, na maior parte, nós estamos colocando não somente alimentos indigestos, mas também alimentos parcialmente destruídos. Então, a quantidade de alimentos que você precisa consumir para ter a mesma quantidade de energia aumentou. Você está comendo muito mais alimentos do que você deveria comer para gerar aquela quantidade de energia. Por esta razão, existe inércia no corpo porque ele tem que processar muito mais alimentos do que deveria. Existe inércia. Uma vez que existe inércia, a sua cota de sono aumenta. Quantas horas você dorme? Olá? Oito horas? Você está indo de acordo com a prescrição? Veja, não é que você tenha que negar sono para si, esta não é a questão, mas se você comer corretamente e fizer certas coisas com o seu corpo, você verá que, sem esforço, dentro de três ou quatro semanas, você pode diminuir a sua cota de sono algo entre duas ou três horas. Uma hora e meia a três horas, facilmente você pode diminuir se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente. Sabe, apenas a postura, a sua geometria do corpo e o que entra no sistema. Se você simplesmente cuidar dessas duas coisas, você verá que a cota de sono diminuirá simples assim. Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive em grande parte com uma média de duas horas e meia de sono. Agora estou ficando preguiçoso e estou dormindo algo em torno de quatro horas e meia atualmente, mais sete dias na semana, ok? 365 dias sem parar, ligado, 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 quase todos os dias. Minha filha não me ligou por um mês, eu perguntei qual é o problema, por que você não está me ligando? Ela disse, a cada seis horas você está em uma nova cidade, que diabos eu devo fazer? Eu disse, ok, é verdade. Em um dia, às vezes, percorremos três cidades, portanto, é atividade sem parar. E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso. Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade. Com uma média de quatro horas de sono e sete dias na semana, eles estão ligados, 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 o tempo todo. E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos? A razão disso é, há vários aspectos nisso, mas um aspecto importante é o alimento. Como você come? Não somente o que você come, como você come é também muito importante, porque o alimento é algo vivo. Uma coisa simples que todas vocês podem fazer é, vejam, vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração, simplesmente mude de 40 a 50% dos alimentos para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos, tem que ser uma célula viva. Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado. Pelo menos de 40 a 50%, o alimento que você come deve estar vivo. Você come alimento morto e quer viver. isso é um pouco difícil de se fazer, porque agora você terá que ressuscitar os mortos. Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente. Você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não, não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso. Seu corpo é somente uma acumulação de memória que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo. O software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido. Portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo. Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz, ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer é... Você tem... Você está no litoral... Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer? Por que combina comigo? Porque é maluco. Isso é feijão moyashi germinado que, mais uma vez, tem muita proteína e a parte verde dele é muito importante. E é muito importante que a amêndoa seja demolhada e esta está descascada porque este tipo de noz tem o seu próprio mecanismo de autodefesa no momento em que você a mergulha na água. Agora, a semente acredita que vai ser plantada. Vamos decepcioná-la, mas ela acredita que vai ser plantada e ela vai germinar e se tornar uma grande árvore e ela tem seus próprios sonhos. Então, quando você a germina, o que ela faz é... Existe um certo agente cancerígeno dentro da noz que fica na superfície, logo abaixo da pele para que os insetos não a comam. Minhocas, insetos, não irão atacar naquele momento. Então, você deixa na água para dar a ela a sensação de que ela vai crescer e depois descasque. Então, você verá esse agente cancerígeno sumiu do contrário quando você comer uma amêndoa. Você está comendo aquele agente cancerígeno? Sem saber disso, você a está consumindo? Ok. Ah, isso é interessante. Eu não sabia disso. Isso é para falar da... Eu tenho que esperar por 10 minutos antes de consumir tudo isso, certo? Não, não. Você pode provar. Eu posso. Ok. Eu vou enquanto... Enquanto falamos, eu provavelmente vou começar com amêndoa. Você não está comendo meti? Isso é amargo também. Ah, é? E é muito bom. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Muito importante. Existem alimentos que devemos evitar? Aluparata. Cholabatura. Como chama aquele? Sabudana. Frango na manteiga. Obrigada. Muito obrigada. Isso está sendo feito por um cozinheiro experiente. Não tente fazer isso em casa sozinho. Pode ser perigoso. Não são fogos de artifício para o Diwali. É apenas cozinha indiana. Eu ia visitar as obras e várias outras coisas no ashram, mas está um dia muito chuvoso. Então decidi que vou preparar uma comida indiana olhando a quantidade não pense que eu vou comer tudo isso. Vou receber alguns convidados em casa hoje. Está um dia chuvoso. Então tudo que nós podemos fazer é comer e conversar. Então pensei em fazer um agrado para eles, surpreendê-los um pouco com algum prato. Esse é o tipo de prato que necessita do seu envolvimento a todo momento. Não é algo que você pode preparar e se esquecer. é por isso que ele tem o poder de escravizar você pela sua língua? Bem, uma vez que eles comam a minha comida, eles ficarão apaixonados por mim, com certeza. Bem, essa é a minha própria e única maçala. lamento não poder te oferecer uma prova pelo vídeo. Aqui estamos fazendo uma bela parota, na verdade. No sul da Índia chamamos de chapati, mas na verdade é uma parota. Então, embora tivesse comida no ashram, decidi aprender a cozinhar. Eu realmente nunca tinha entrado na cozinha e aprendido qualquer coisa antes, mas porque pensei, pensei que isso seria muito significativo e importante, pois Aráder amava muito a comida da Avide e Avide aprendeu a cozinhar com a minha mãe. Então, eu procurei a minha irmã, aprendi algumas coisas, depois desenvolvi muitas coisas por conta própria. Bem, agora, pelo menos muitos anos atrás, alguns anos atrás, na verdade, eu fui certificado pela minha filha de que sou o melhor cozinheiro do mundo. Ah, nada mal, quase como uma lua, lua cheia, hein? Eu estou dizendo que se o chapati ficar parecido com o mapa, se ao menos ficar como a Austrália, você está indo bem. América do Sul, mal. mas se você fizer a Indonésia, hum, não, não, você precisa voltar para a escola. Ah, veja, a minha parota está inchando como um puri. hum? Ah, ela acabou de ser cozida por dentro com ar quente. do planeta. Causará um certo nível de inércia no sistema. Agora, o importante é que você esteja consciente disso e mantenha os níveis de inércia no mínimo. por que sempre, se o seu sádano está funcionando ou não, é sempre medido pelo quanto você dorme e quanto alerta você está, é porque estamos checando a inércia, quanta inércia você está gerando. Se você está gerando muita inércia, obviamente, você precisa fazer algo sobre isso. então, os níveis de inércia aumentarão se o corpo não permitir que uma certa quantidade de energia entre no nível celular. Para que possa entrar no nível celular, o nim e a cúrcuma combinados é uma tremenda, é como um dilatador. Você sabe o que é um dilatador? Agora, se o seu oftalmologista quer olhar dentro do seu olho, ele olha dentro do seu olho e não vê muita coisa, ele coloca um dilatador, o seu olho fica assim, agora ele olha dentro do seu olho. Então, esse é um tipo de dilatador para energia. Ele dilata o corpo de tal maneira que permite que a energia entre e preencha cada fenda dentro do corpo. Isso é importante. Caso contrário, se você fizer muito sádhana, não apenas... Não, nima e cúrcuma não são as únicas coisas, esses são os suportes físicos. O próprio sádhana está fazendo isso. Nima e cúrcuma é um bom suporte porque dilatam a estrutura celular de uma tal maneira que ela fica capaz de absorver. À medida que você faz seus asanas, o corpo simplesmente vibrará intensamente com um tipo diferente de energia. Assim, o consumo de nima e cúrcuma com água misturada com um pouco de mel atua como uma maravilhosa forma para limpar o sistema, dilatando o sistema, para que quando você fizer o sádhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos, outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade muscular e essa flexibilidade como consequência torna-se uma maneira para que você lentamente transforme o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Então, cuidar da comida e de algumas coisas é importante, tão importante quanto o sádhana. Ser disciplinado com sua comida, com o que você coloca no sistema, é tão importante quanto fazer o sádhana. A ideia é que se você ingerir essa combinação de nima e cúrcuma de manhã cedo e beber algo morno, ela limpará o estômago de uma maneira significante. Se houver pequenas infecções no seu estômago, elas desaparecerão e também matará as células cancerígenas do corpo. Quando eu digo células cancerígenas, não é que você tenha sido, você sabe, diagnosticado como tendo câncer? Todos os nossos corpos têm células cancerígenas. Somente quando esse percentual de células cancerígenas vai além de um determinado percentual, somente então ela se torna uma doença. Do contrário, todos nós temos no corpo células cancerígenas. O quanto delas estão lá decide o seu estado de saúde de muitas maneiras. Acabamos de fazer as nossas práticas matinais e estamos indo fazer nossa refeição. A forma como nós nos sentamos no hall é sentamos de pernas cruzadas e comemos com as mãos. Ao comer com as mãos, você realmente cria uma conexão com a sua comida antes mesmo de entrar na sua boca. Outro aspecto sobre como nós comemos no hall é que comemos em silêncio. Isso realmente ajuda você a estar mais consciente e atento. E isso é importante porque eu me tornei mais consciente de como está o meu corpo enquanto estou comendo. Às vezes, quando eu estou em casa, eu assisto televisão enquanto estou comendo. Você coloca a mão em um saco de batata frita e de repente não há mais batata frita. Mas quando você come dessa forma, conscientemente, você pode sentir melhor as sensações no seu corpo e sabe quando parar. aqui no ashram, nós temos duas refeições ao dia. Depois de introduzir essa dieta, eu tenho percebido algumas mudanças na forma como eu faço minhas práticas. A minha cota de sono diminuiu muito significativamente. Sadguru diz que deve haver pelo menos oito horas de intervalo entre a primeira e a segunda refeição. Eu posso definitivamente perceber que isso funcionou. Então, se você separar a comida entre uma refeição e a próxima refeição, se houver um intervalo de seis a oito horas sem comer nada nesse meio tempo, a maioria das suas células cancerígenas morrerão. Ainda assim, se alguma delas forem resistentes e não morrerem, é por isso que duas vezes ao mês há um ekadashi para você. Agora, grandes estudos foram feitos e eles estão dizendo a mesma coisa, que se você simplesmente jejuar por um período de tempo. Jejum não significa oito dias, quinze dias e se matar? Não. Você só come a sua refeição da noite hoje. A próxima refeição será somente amanhã à noite. Se você der esse espaço, a maioria das células cancerígenas será neutralizada. Todas elas irão embora? Não. Algumas delas sabem como se esconder, mas elas nunca serão capazes de aumentar o seu número e juntar-se em um só lugar para se tornarem uma doença? Não se trata apenas sobre o tipo de comida e quantas vezes você se alimenta, mas também é sobre as propriedades de cura e resfriamento da comida que mudam de acordo com o clima. Tudo é colocado junto para criar o tipo certo de equilíbrio. Durante o treinamento, de tarde, a gente também tomou a sopa. Durante as tardes, eles darão a você o que aqui é chamado localmente como culú. E os ingleses, quando vieram aqui, deram o nome de horse gram. Então, eles te darão sopa de horse gram à tarde. Você bebe sopa de horse gram e o horse gram é, entre as lentilhas, é a lentilha mais rica em proteína encontrada no planeta. É muito potente. É por isso que os cavalos de corrida são alimentados com essa leguminosa que é chamada de horse gram hoje em dia. Agora, isso vai aumentar o calor no corpo. A minha experiência em ter tomado isso foi que, durante esse treinamento, eu diria que eu nunca fiquei doente, com febre, com resfriado. Eu posso perceber melhor o que meu corpo precisa. Às vezes, eu tenho vontade de comer mais comida crua, dependendo da quantidade de energia que eu gastei. Eu sou capaz de distinguir melhor porque eu estou comendo desta maneira, consciente. Eu definitivamente nunca gostei de comer comida tanto assim. É definitivamente uma maneira diferente de comer. ao fazer algo além daquilo que eu sou, é quando um ser humano chega a um lugar onde ele se torna disponível para a graça. A graça está lá. A pergunta é, estamos disponíveis? Nós gostamos disto. Nós não gostamos disto. Você gosta de barata? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos supor quando você começa a fazer o que é necessário, não existe tal coisa como o que eu gosto ou o que eu não gosto. Se você transcende essa única coisa que é eu gosto de algo, eu não gosto de algo. Se você apenas transcende essa única coisa, 90% do seu trabalho espiritual acabou. Isso é tudo. porque o karma a máquina geradora de karma a base da escravidão é só isso. Eu gosto disso? Eu não gosto disso. Eu amo isso. Eu odeio isso. Uma vez que você divide a criação dessa maneira, sua habilidade de tocar nessa dimensão que chamamos de fonte da criação está fora de alcance para você. Eu quero que vocês prestem atenção, todas as crianças também, ok? todos vocês devem prestar atenção nas pequenas coisas. Uma folha da grama, uma folha, uma formiga. Você já viu uma formiga? Hã? Mesmo? de perto você deve observar uma formiga. quem fez essa formiga? Quem quer que seja que fez essa formiga? Ela foi feita com uma atenção meticulosa ou simplesmente, ok, é apenas uma formiga? Hã? O que que você acha? Muito bem feita? Muito bem feita ou não? Muito bem feita, não é? A formiga é fantástica, na verdade. Não é apenas uma formiga. Então, se o criador, a fonte da criação, está disposta a prestar tanta atenção em uma pequena formiga, quem diabos é você para decidir o que você gosta ou o que você não gosta. ou o que você gosta 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 ou o que você gosta